Dilacerado coração selvagem Teu corpo frio pede passagem Teus olhos negros não tem piedade Tua volúpia é insaciável Teu beijo é a morte certa Teu beijo é a morte Teu beijo é a morte certa Teu beijo é a morte Uma tempestade Teu amor é uma prisão Nunca a liberdade Teu sexo é fome Louca ansiedade Teu beijo é a morte Teu beijo é a morte Teu beijo é a morte certa Teu beijo é a morte Uma tempestade Dilacerado o coração selvagem Teu corpo frio pede passagem Teus olhos negros não tem piedade Tua volúpia é insaciável Teu beijo é morte certa Teu beijo é morte Teu beijo é morte certa Teu beijo é morte Uma tempestade Teu beijo é morte certa Teu beijo é morte certa Teu beijo é morte certa Teu beijo é morte Uma tempestade Teu beijo é morte certa Teu beijo é morte certa Obrigado.